Então a minha vida foi dura, na feira também, sempre fui feirante, graças a Deus, e mais sempre fazendo capoeira mesmo, não larguei a capoeira. É um lugar sagrado pra nós, é o nosso sítio psicológico. Se capoeira fosse mulher, seria uma mulher diabolicamente sedutora, que você grude e não larga mais. No aniversário de Leste Tachinha, todo mundo ia entrar lá, parece um bailarino na roda. Eles engarram quase na ponta dos férias. O capoeira, pra mim, é uma fonte de riqueza, é um mundo colorido pra mim. Eles são as nossas bibliotecas vivas, né? A gente lê eles, né? Lê pra que a gente possa dar continuidade no que a gente tá fazendo, né? Se a gente é, tudo que a gente tá fazendo hoje é porque eles fizeram lá atrás. É a forma que eu acredito. Então, a essência da Badá tá na essência de vida do mestre. E eu fui conhecer na década de 80 a roda da República, que desde quando a gente iniciou já ouvia falar. Ah, então não tinha aquela coisa, né? Meio desafiadora, não. A roda da República, né? A academia do capoeira era a rua. Os que treinavam na academia, treinavam e depois iam se confrontar com aqueles que treinavam na rua. Tinha a malícia da rua. Tá aquele jogo lentozinho assim, o cara cantava. Ô, levanta esse jogo, pô, nossa senhora. São Bento, o grande não é Angola, o pau quebrava, né? Aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. Foi capoeira. Me deu também. Me deu também, pode crer. Era uma roda dura, mas uma roda gostosa de se jogar. Mestre Nanias sempre comandando e sempre com pulso muito firme. A capoeira é igualmente uma sede, meu compadre. A pessoa chegou aqui, ajoelhou, tem que rezar. A capoeira também é tudo na minha vida, meu filho. Tudo. Tudo. Eu sei a capoeira, não sou ninguém, pô. A minha família é capoeira. A musicalidade do mestre tem uma riqueza profunda na capoeira, na história da capoeira. Ele é como se fosse um elo perdido mesmo. E ele traz isso, com a força da roda. E pouquíssimos representantes. A gente tem pouca gente. E o samba, eu sinto isso. Essa, sem sombra de dúvida, é também uma das grandes contribuições que a mulher traz pra capoeira. Ela chega trazendo filho, né? Porque quem traz menino pra capoeira é mulher. A capoeira dá tudo que eles der. A capoeira dá tudo, tudo de bom pra gente. Assim, você leva a sério com ela. Saúde, tudo que ela brilhar, ela dá. Eu acho a capoeira a luta mais inteligente, porque ela não absorve golpe. Ela não absorve o movimento. Ela sai dos movimentos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti